A CIDADE NO BRASIL Não vamos conseguir sair Tadinha, eu me sinto tão culpada Largando ele assim Bobagem Ora O que há com a Lady? Ela acha que estamos abandonando o bebê Ah, não se preocupe, moça Estaremos de volta em poucos dias É, e a Tia Sarah vai ficar aqui E com você para ajudá-la Ah, deve ser ela Estou indo, Tia Sarah Estou indo Desculpe o atraso Não quis deixar vocês esperando Deixa que eu levo suas coisas Não, não, não Não precisa, eu sei me cuidar Podem ir andando, não vão perder o trem Divirtam-se e não se preocupem com coisa alguma Até a volta, queridos Até a volta Até a volta Agora eu vou conhecer o meu sobrinho Ai, que coisinha mais fofa Minha nossa, o que está fazendo aqui? Passa fora Sai, passa fora Pronto, pronto Pronto A Tia Sarah não vai mais deixar Porque eu vou te assustar Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Dorme pequeno Do coração E a titia Tchau 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 Tchau